O tema tecnologia e inteligência artificial é o campeão de aposta dos professores e dos alunos para todos os concursos de 2024. Então, se cair o tema tecnologia como você espera, e eu também espero, eu tenho três citações que vão te ajudar muito a embasar a sua tese. Lembrando que não é uma regra você falar mal da tecnologia na redação, tá bom? Uma citação do Steve Jobs que diz assim, ó, A tecnologia move o mundo. Essa citação você pode utilizar sendo contra ou a favor ao tema como uma tese que traga lados positivos ou lados negativos da tecnologia porque, apesar de lado A ou lado B, a favor ou contra, a gente não pode negar que hoje a tecnologia é o que move o mundo, é o que conecta as pessoas. Agora, a frase 2 é especialmente para quem gosta de criticar a tecnologia nas redações, que é uma frase do Albert Einstein que vai dizer assim, o espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia. Quando é uma tese sobre golpes, por exemplo, ou sobre trapaças, ou até mesmo o medo que o ser humano tem sobre tecnologia dominar o mundo e não existirem mais seres humanos, essa frase faz muito sentido. E, por fim, a gente continua olhando o passado para prever o futuro, e eu lembro uma frase do Pablo Picasso que vai dizer assim, ó, Computadores são inúteis, eles só podem dar respostas. Claro que a gente tem uma infinidade de possibilidades de citações a respeito da tecnologia, assim como num tema de tecnologia, você pode utilizar a legislação, dizendo que a legislação brasileira hoje garante o acesso, por exemplo, a tecnologia para a educação, só que na prática não é bem assim que acontece. Então, claro que a gente tem vários cientistas, artistas, pessoas que têm uma validade em suas falas e podemos usar as falas dessas pessoas, mas não se esqueçam de definir bem a sua tese, de entender o posicionamento da sua redação para que o seu argumento faça sentido com esses repertórios, tá bom? Um beijo e continue estudando redação aqui comigo. Um beijo e continue estudando.